Olá, o Entre Líderes de hoje recebe Tiago Alvarez, que é presidente do Guia Bolso. Para quem não conhece, o Guia Bolso é um aplicativo de gestão da saúde financeira das pessoas. Ele nasceu em 2014 e já tem 5 milhões e 300 mil usuários no Brasil. Tudo bem? Tudo bem, Denise. Obrigado. Obrigada por vir aqui conversar com a gente e mostrar um pouquinho desse sucesso. Porque o Guia Bolso já investiu bastante e continua investindo. Então, a ideia é crescer ainda mais. Sim, sim. Eu considero que a gente tem uma ideia muito pequena. A gente tem mais ou menos 60 milhões de pessoas que usam o Mobile Banking, ou seja, usam o celular para fazer transação financeira no seu banco e tudo mais. A gente só tem 5,3 milhões. Porque a ideia é que todo mundo que já usa o aplicativo, que já usa o celular, também possa usar. É muito pequeno em relação ao que a gente tem que ser. Agora, para o usuário não paga nada. Vocês já estão fazendo dinheiro com... A gente tem. O usuário não paga nada. Qual é a ideia do Guia Bolso? A gente ajuda a pessoa com gestão financeira e ajuda as pessoas com curadoria de produtos financeiros. Então, eu quero saber mais quanto eu ganho, quanto eu gasto, para onde está indo o meu dinheiro. Eu quero saber um pouco mais sobre o que eu posso fazer com o meu dinheiro. Você entra lá, a gente faz tudo automático. Então, acho que essa é a grande diferença em relação a tudo que já foi feito nesse universo. A gente é o único que faz tudo automático. Ou seja, você entra, a gente puxa toda a sua informação financeira num lugar só, organiza aquilo lá para você. E a gente tem essa outra funcionalidade que é de curadoria mesmo. De ajudar a pessoa a entender mais sobre produtos financeiros. Mais ainda crédito, empréstimo pessoal. A gente está começando, até com parceria com o Genial, a olhar o mundo de investimento. A gente vai para o mundo de cartão de crédito, vai para outros produtos financeiros também. Nada feito pelo Guia Bolso. Nenhum produto financeiro do Guia Bolso, mas sim em parcerias. E o que vocês já oferecem lá para o cliente? E é daí que vocês tiram o dinheiro? Exatamente. Então, a receita do Guia Bolso vem de comissões que a gente recebe de parceiros. O que a gente viu no mercado é que, geralmente, a pessoa está num banco tradicional, pagando muita tarifa, com produtos financeiros ruins, produtos financeiros não adequados ao perfil daquela pessoa. Então, tem uma oportunidade gigante de ajudar essa pessoa a migrar para um produto financeiro melhor. Ou até adquirir um produto financeiro que faça sentido para ela. Começar a investir, mas não investir na poupança, investir num produto de investimento melhor. E aí, quando a gente ajuda essas pessoas a fazer essa mudança, a gente também recebe uma comissão por isso. Mas tem todo tipo de investimento lá e tem empréstimo? Tem investimento, empréstimo. A gente está agora começando o cartão de crédito. A gente vai colocar seguro. Então, vai ter uma série de produtos financeiros dentro do Guia Bolso. Agora, acabou de fazer um ano que o Banco Central, o governo, está oferecendo que as fintechs de crédito possam virar instituições financeiras. Só quatro conseguiram. Vocês tentaram? Não, a gente nem tentou. Porque, como a gente faz em parceria, então, por exemplo, ali quando a gente oferece um crédito, dentro do Guia Bolso tem um percentual alto de usuários que recebe ali a possibilidade de contratar um empréstimo pré-aprovado, mas não é do Guia Bolso. É um empréstimo de um parceiro nosso, Banco Votorantim, por exemplo, ou Banco CBSS. Então, como tem um banco por trás fazendo essa operação, não faz sentido a gente aplicar para a licença do Banco Central. Mas por que vocês não querem fazer com recursos próprios? A gente não quer fazer com recursos próprios porque a gente acredita que o melhor dos dois mundos é fazendo em conjunto com uma instituição financeira. Eu vou explicar por quê. Quando você faz o produto próprio, se a gente fizer o nosso produto de empréstimo, o nosso produto de investimento, a gente vai ficar enviesado. De uma certa forma, a gente vai querer sempre oferecer só o nosso produto. A gente não vai querer oferecer o produto de outro porque eu tenho uma conta ali para pagar, eu tenho um salário para pagar de funcionários e tudo mais. Então, eu acabo perdendo o interesse do usuário, do cliente, no final das contas. Tem um segundo motivo que é uma questão de operação para você ter um produto próprio de investimento, para você virar uma corretora, uma plataforma de investimento. Nem vocês aqui, vocês têm uma operação grande. Alguém que faz crédito. Tem uma operação muito, muito grande. E acaba tendo mais dificuldade no lado de tecnologia. O que a gente quer é ser uma empresa de tecnologia. Totalmente focada em tecnologia. Se a gente tem um produto próprio, eu vou ter 80% das pessoas no guia-bolso trabalhando com operação. E aí tira o foco da tecnologia também, sabe? Então, esse é um outro motivo. Tem um outro motivo que é, para o mundo de crédito especificamente, é muito importante o custo do dinheiro, né? Porque quando você está emprestando dinheiro, no fundo você está cobrando X pelo dinheiro lá que você está emprestando, mas você tem um custo de captação desse dinheiro. Banco tem um custo de captação muito mais baixo do que uma fintech. Muito, muito mais baixo. Então, é melhor também para, até para o consumidor final, ter um banco por trás, porque o custo daquele dinheiro é mais baixo. Se é uma fintech, o custo do dinheiro é mais alto. E aí você tem que prestar uma taxa de juros maior até. Agora, é a intenção do Banco Central, pelo menos era no governo Temer, foi muito falado isso, de que as fintechs colaborassem para a queda dos juros ao consumidor. Se as fintechs estão se aliando ao mercado tradicional, o juro não vai cair? Ah, vai cair muito. E já que está caindo no guia-bolso. Então, vou dar um exemplo, tá? Isso é interessantíssimo. Os bancos parceiros que a gente tem dentro da plataforma, eles estão praticando uma taxa de juros mais baixa do que os próprios bancos tradicionais. Então, um exemplo, né? A gente estava falando um pouco antes, 84% das vezes que alguém recebe uma oferta de um pré-aprovado dentro do guia-bolso, 84% das vezes é mais baixo do que a que ele tem no banco dele. E é o Banco Votorantim, a CBSS oferecendo isso. E ele só consegue fazer isso porque ele está com essa parceria com a gente. Porque a gente consegue fazer uma modelagem de crédito, ou seja, a gente consegue separar o bom pagador realmente do mal pagador e tudo mais. Então, você tendo mais empresas, mais fintechs, você tendo bancos parceiros entrando dentro dessas plataformas, elas conseguem aumentar a competição e aumentar a disponibilidade de crédito e abaixar a taxa de juros. Mas isso já está acontecendo? Está acontecendo. Então, como eu falei, no nosso caso, 84% das vezes a taxa é menor. E é bem menor, tá? Tem um universo de investimentos no Brasil. Mas, é o que eu falei, exatamente. A gente ainda é muito pequeno, a gente não é todo brasileiro que usa o guia-bolso. Então, o impacto que a gente tem ainda é pequeno, né? Você vê, assim, as plataformas de investimento, por exemplo, elas têm, acho que 7% do mercado total, 6%, 7% do mercado total. Poxa, tem produtos muito melhores nessas plataformas de investimento digitais. Mas elas ainda são muito pequenas em relação ao mercado total. Mundo de crédito também. Mas é uma questão de tempo, sabe, Denise? Assim, tem que começar de algum jeito. Tem que começar de algum jeito. Mas se você já começa certo, começa com essas empresas, com a capacidade de inovar, de oferecer produtos melhores, elas, com o passar do tempo, vão crescendo e vão ficando relevantes. Então, eu queria falar um pouquinho desse universo de fintech. Começando com vocês, quanto que vocês já investiram? Vocês já estão dando dinheiro? Como é que está aí a vida financeira? Quanto mais você acredita que vocês já vão investir? Como é que é isso? É assim, o quanto vai investir ainda é difícil falar, né? Porque depende de tudo do futuro e tudo mais. De quanto mais a gente crescer. Mas a gente já captou no mercado cerca de 90 milhões de dólares, né? Então, uma quantia expressiva. Tem muito ainda desse dinheiro em caixa. Tem receita vindo e receita crescente vindo dessas comissões. Porque a gente acaba, como a gente está oferecendo uma taxa boa, num momento apropriado, para o cliente certo, da forma certa, com transparência. No final das contas, a gente tem uma adesão muito grande a esse produto de crédito ali dentro da plataforma. Mas a gente está no começo ainda. A gente só tem um produto, que é o empréstimo pessoal, mais integrado. Está começando agora com investimento, mas começando ainda. Tem cartão de crédito, tem muito produto ainda para colocar lá. E sempre com essa visão de economizar realmente o dinheiro para o consumidor. Como que eu consigo fazê-lo investir melhor, gastar melhor, guardar mais dinheiro. Vou dar um exemplo. A gente fez uma análise no ano passado, no final do ano passado. E a gente chamou aquilo de uma missão da taxinha, que a gente falou lá dentro do Guia Bolsa. Que era o seguinte. E até hoje tem esse conteúdo lá dentro do Guia Bolsa. O usuário do Guia Bolsa vai conseguir ver isso. A gente pegou e olhou todos os consumidores lá do usuário do Guia Bolsa. Quantos que pagam tarifa bancária. Porque tem os pacotes bancários, daquela tarifa e tudo mais. E o que a gente percebeu é que 99%, era 99,3% dos casos de alguém que paga uma tarifa bancária, está pagando um pacote de tarifa especificamente, ele está pagando um pacote de tarifa errado. Ele deveria migrar para um pacote de tarifa mais barato, que é o pacote essencial, que é o pacote do Banco Central especificamente. Se todos os nossos usuários aderissem a isso, daria uma economia de 540 milhões de reais por ano. E se alertou? A gente alerta. A gente foi para a prensa falar. A gente foi dentro do Guia Bolsa. Todo usuário que está pagando o pacote de tarifa, a gente fala. Você está pagando a mais. E a gente dá o passo a passo como que a pessoa... E eles converteram? Converteram muitos. Muitos. Mas no total, se todos convertessem, 540 milhões de reais. Então, assim, a gente consegue ter um impacto grande à medida que as pessoas vão aderindo mais ao serviço e tudo mais. Mas a gente está muito no começo ainda. A gente está no começo. Mas o mercado de um modo geral, você ainda acha que está muito no começo? Tem muito o que crescer? Como é que você vê as fintechs de um modo geral, bancos digitais? Como é que você vê que é esse futuro? Super no começo. Bem no começo. A gente não viu nada ainda. A gente não viu nada. Mas o Brasil está no caminho certo? Está crescendo rápido? Eu acho. Não, vamos lá. Está no caminho certo. Acho que está com as empresas com tração também certas e tudo mais. Eu acho que ainda virão mais empresas. E surgirão mais empresas ainda. Acho que as empresas atuais vão crescer mais. Mas a minha visão é a visão de... Eu brinco que às vezes parecem a jornal e portal. Sabe? Lembrando de final dos anos 90, né? Eu lembro que quando eu ia trabalhar, eu levava o jornal, né? Assim, pegava a gazeta mercantil, né? Ia lá, ali. E a molecada que estava começando a trabalhar naquela época era no portal, né? No UOL, alguma coisa assim, né? G1 e tudo mais ali, consumindo a notícia por ali. Hoje em dia, a gente viu o que aconteceu, né? O jornal realmente, assim, ficou muito para trás, né? As pessoas consomem realmente online. E a Facebook, e a portais e tudo mais. Mas olha o tempo que demorou, né? Aquilo ali era... Estou falando de 98, 99... A gente está em 2018, o jornal ainda existe. Mas demorou muito tempo para ele ser quase que totalmente substituído. Eu acho que é a mesma coisa com a fintech. A gente está lá nos anos 99, 98 ainda, sabe? Assim, tem... Estou falando assim, tem mais 20 anos pela frente para o mercado realmente estar completamente transformado. Quem que é o cliente padrão hoje? Do Guia Bolsa ou do Maffintech? Porque depende da fintech, né? Então, assim... Até o termo fintech, às vezes, é muito abrangente, né? Fintech é finanças com tecnologia, né? E aí, putz, tem um universo gigante aqui. Mas geralmente... Aí eu vou falar do lado abrangente. Geralmente são pessoas 35 anos para baixo, 40 anos para baixo. Geralmente, isso... Geralmente, porque estão mais voltados à tecnologia e tudo mais. Pessoas já usando o digital bastante, e tudo mais, e usando muito por aplicativo, né? Então, geralmente, o que você vê é o aplicativo dominando completamente versus o que você tinha antigamente, que era mais no desktop, né? Na internet. No caso do Guia Bolsa, é exatamente isso. É 35 anos, totalmente pelo celular. Tem o site, mas o pessoal usa mesmo o celular. E essa turma mais jovem mesmo, que nem consegue conceber como que era o mundo tradicional bancário antes, né? Eles já estão chegando questionando, né? Por que que era assim? Por que que era... E uma renda um pouco mais alta do que a renda média brasileira. E para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco dos planos de vocês. Então, vocês estão com 5 milhões e 300 mil usuários, mas desse grupo todo, imagino que o pessoal que usa todo dia mesmo é bem menos, imagino. É menor, sim. Onde vocês querem chegar? Perfeito. Eu acho que tem algumas coisas aqui, né? Eu acho que a gente ainda está melhorando. A gente começou a adicionar ali uma série de funcionalidades de inteligência artificial. E advisory mesmo, ou seja, aconselhamento dentro do próprio aplicativo. Distribuindo conteúdo personalizado. Aquilo ali ainda tem muito caminho pela frente para melhorar e para ser mais relevante. Então, tem esse caminho importante, onde a gente está investindo para ter, assim, muito, realmente muito conteúdo relevante para as pessoas. E tem esse segundo, que é o de produtos financeiros e de curadoria. Que nem eu falei, a gente tem só um produto integrado ainda, que é o de empréstimo pessoal. Eu olho para absolutamente todos os produtos financeiros que fazem sentido para as pessoas. Tem um caminho enorme ainda para a integração desses produtos dentro da plataforma, para achar os parceiros corretos, fazer essa curadoria. Tem um caminho, assim, tem muito caminho pela frente. E aí, no final das contas, o que a gente está entregando para o usuário? É um produto que ele olha e vai olhar e fala assim, por que eu vou ter um aplicativo tradicional do meu banco? Por que eu vou usar? Se eu consigo gerenciar meu dinheiro aqui? E se aqui tem melhores produtos financeiros, tá? Então, essa é um pouco da minha visão. É que, em algum tempo, a gente vira um super app de finanças, em que você consegue ter todo o acesso ao mercado financeiro num aplicativo só. Tá, jóia. Super obrigada, viu, Tiago? Obrigado. A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe aqui seu comentário. Você já tem o Guia Bolso, você gosta dessa coisa mais digital, já pensa em ter uma conta também num banco digital. Converse aqui um pouquinho com a gente para a gente ver em que ponto, a que digitalização nós e nossos espectadores aqui estão. Olha, muito obrigada, um beijo e até a próxima.